Desilusão, decepção, infidelidade, medo de recomeçar, mágoas, traumas. Existe uma terapia eficaz e muitos motivos para participar. Venha aprender, solucionar conflitos, realizar sonhos, mudar comportamentos, cicatrizar feridas, ter harmonia na vida 2, tratar o coração. Afinal de contas, uma boa terapia resolve tudo. Quinta-feira, às 10h15 e 19h30, rua Manuel João Gonçalves, 122 Alcântara, na terapia do amor.